A FRF ESAF Uma conta no valor de R$ 2.000 deve ser paga em um banco na segunda-feira, dia 8. O não pagamento no dia do vencimento implica uma multa de 2% sobre o valor da conta, mais o pagamento de uma taxa de permanência de 0,2% por dia útil de atraso, calculada como júri simples sobre o valor da conta. Calcule o valor do pagamento devido no dia 22 do meu mês, considerando que não há nenhum feriado bancário no período. Vamos então à solução. Vamos à solução. Solução. E o valor da conta é R$ 2.000. Vou chamar até de ver esse valor aqui. O valor da conta é de R$ 2.000. Esta conta vence numa segunda-feira, no dia 8. Vence na segunda-feira, no dia 8. O pagamento será no dia 22, no dia 22 do mesmo mês. Então, o pagamento está atrasado. Neste caso, já haverá uma multa. E a multa é definida como sendo 2% sobre o valor da conta. Então, esta multa é 2% de R$ 2.000. 2% de R$ 2.000. E 2% de R$ 2.000 é 2 por 100 vezes R$ 2.000. Você pode cortar este 100 com dois zeros aqui. Fica 2 vezes 20. Esta multa é igual a R$ 40. Então, já temos uma multa de R$ 40. A multa pelo atraso, R$ 40. Mas, além da multa, há o pagamento de uma taxa de permanência de 0,2% por dia útil de atraso. Vamos calcular a taxa. Bem, a taxa é 0,2%, 0,2% sobre o valor da conta. A conta é R$ 2.000, sobre R$ 2.000, por dia útil de atraso. Então, vamos ver quantos dias úteis tivemos do dia 8, na segunda-feira, ao dia 22, do mesmo mês. Bem, do dia 8 ao dia 22, nós temos 14 dias. 14 dias, 2 semanas. Em cada semana, há um sábado e um domingo. Logo, como são 2 semanas, são 2 sábados e 2 domingos que não são úteis. Logo, dos 14, eu tiro 4 dias, vou ter 10 dias úteis. 10 dias úteis. Então, o valor da taxa será 0,2%. É 0,2 por 100, vezes 2.000, vezes 10. Você pode cortar esse 100 com dois zeros. Você fica com 20 vezes 10. 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 0,2 dá 40. Logo, a taxa de permanência será R$ 40,00. Então, vamos ter de multa R$ 40,00 e a taxa de permanência R$ 40,00. Ele pergunta, calcule o valor do pagamento no dia 22. Então, o pagamento será? Bem, a conta, que é R$ 2.000,00, mais R$ 40,00 de multa, mais R$ 40,00 de taxa de permanência. Logo, no dia 22, ele vai pagar o valor de R$ 2.080,00. R$ 2.080,00, este é o valor que deverá ser pago no dia 22. R$ 2.080,00, você ganha o ponto se colocar na alternativa da letra A. Resposta, letra A, R$ 2.080,00. Esta foi mais uma aula de matemática financeira. Aguardo você na próxima aula. Boa sorte, bons estudos e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.